Bem, vamos lá ver o que encontro hoje. Hum, tão bom. Hum, 40? Estava inconservada, mas prefiro mais novas. Ui, que belas prateleiras. Tudo no sítio. Hum, marcamos encontro. Às 18? Combinado. Mandas-me nudos. Segue a tua intuição. Idealista. O portal imobiliário líder em Portugal. O portal imobiliário líder em Portugal.